Fala de galera, como bom vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer aquele chocolate, que é uma play de lifestyle, tá? É tipo um chocolate mesmo, isso aqui é do cacau. Então eu comi um mês de cacau. Eu comi um mês de cacau e joguei a coisa, lavei, né? E joguei a semente aqui, tá? Agora é pra torrar, depois tem que tirar isso aqui, ó. Tem que torrar e tirar essa casquinha aqui. Dentro dessa casquinha tem uma semente, né? Como se fosse um grãozinho assim. Nos maiores é um grão mesmo. Aí tu retira essa amêndoa, né? Aí só faz com essa amêndoa. A casca tem que jogar fora, a casca. Tá vendo? A casca. Essa casca vai sair e vai ficar uma amêndoa lá dentro. Então vai sair bem pouquinho, vai sair no máximo 100 gramas. No máximo. Mas aí eu vou jogar manteiga, né? E vou derreter ele e vai ficar que nem um chocolate mesmo. Vou pegar um pouquinho pra fazer brigadeiro. Vou fazer brigadeiro com leite condensado. E vou pegar um pouco pra fazer barra de chocolate mesmo. Com manteiga, né? Acho que é manteiga e acho que vai leite ninho também. Tá? Vamos abrir aqui pra vocês verem. Ó, o fogo tá. A 100 graus Celsius. Tá muito quente ainda, mas... Vou botar bem lá no fundo. Lá no fundo mesmo, que é pra turrar, entendeu? Então vai ficar lá no fundãozão mesmo. Depois eu vou lançar outro, né? Vou esperar turrar. Aí vou fazer um descascando, né? Depois eu vou fazer um já triturando no liquidificador. Fazer no liquidificador triturando. Aí conforme eu for fazer, aí vai sair vários vídeos. Uma sequência de vários vídeos. Depois eu faço um shorts também. Tá? E isso aí. Se gostar, deixa o like, compartilhe. Não esqueça de subscrever. Tá? Siga-me no Instagram. Facebook. No Twitter. Acompanhe lá. Junte-se a nós na comunidade do TikTok também. Nas lives do TikTok. Tá? E nós entramos lá. E ó, a lenha na fogueira agora. Pra ficar uns 500 graus. 500 não. Mas pelo menos uns 200 graus vai ter que ficar. Que não é pra ele assar. É pra ele turrar. Ele vai ficar turradinho. Que nem... Nem café turrado. Só que vai ser o cacau turrado. Tocando nem aqui na fogueira. Subscreva aí. Deixa o like, compartilhe. Terceira de semana pra vocês. E vamos lá. E vamos fazer esse chocolate aí. Em barras. E eu vou fazer também um brigadeiro. Com chocolate em pó, né? Que depois tem que triturar ele. Misturar no micro-ondas. No liquidificador. Aí sim vai sair um... Chocolate de qualidade aí. Vou... Compartilhe aí. Tchau, gente. Obrigado.